Qual a importância da votação das medidas anti-corrupção? O Brasil vive um momento muito delicado, muito crítico em vários assuntos e também nesse assunto, no combate à corrupção. Nós temos leis, várias leis, mas em muitos casos elas não estão surtindo os efeitos necessários. Então, a partir dessa conclusão, o Ministério Público Federal, Câmara, Senado, enfim, também a sociedade civil, de certa maneira, se uniu em torno da ideia do país ter uma legislação única, forte, aplicável, que tenha sentido prático, para combater, para controlar, enfim, para reduzir e, de fato, combater a corrupção no país inteiro, em todas as áreas. É fundamental, portanto, que antes do final desse ano, o Congresso Nacional dê logo essa resposta, para concluir essa etapa necessária, aguardada por todos e dar sequência à vida do país. Nós temos muitas outras questões importantes, especialmente relacionadas a emprego, a economia, que precisam ser enfrentadas. Mas, sem o enfrentamento desse ponto, o Congresso, o governo, de um modo geral, não terá condições políticas para seguir em frente. Começaram com 10 medidas, depois isso foi a 18, 12, enfim, não importa se serão 10, 20, 30. O fato é que nós temos que fechar esse ciclo. discutir, antes de votar, discutir claramente e com transparência quais serão as medidas necessárias, aquelas, inclusive, que são constitucionais, que são afirmativas, que têm sentido prático. votar, o presidente já disse, inclusive, recentemente, que tem pressa em sancionar, transformar esse pacote de propostas numa lei única, que tenha aplicabilidade, que a gente espera, e a partir daí da sequência, aplicar a lei. E fazer com que o país possa, também nessa matéria, se renovar, se modernizar, é isso que todos esperam. E vai contar, como já contou, desde a primeira votação, que foi a semana passada, em relação à urgência, com o meu voto.